Aqui vem o Bunchakalaka! Mas na temporada passada, 2021 e 2022, eu não fiz nenhum. Eu deixei pra lá, deixei de lado. Agora para a temporada 2022 e 2023, estamos de volta com os vídeos de curiosidade. Apenas uma pequena diferença. Antigamente eu fazia com oito curiosidades e agora eu estou fazendo com cinco curiosidades para ficar mais compacto, mais interessante e menos enrolado. Sem maiores delongas, vamos para a primeira curiosidade da temporada 2022 e 2023. Curiosidade número 1. Greg Popovich sofreu a pior derrota de sua carreira. Apesar da campanha até acima das expectativas nesse início de temporada, na noite do dia 2 de novembro, jogando em casa, o San Antonio Spurs perdeu para o Toronto Raptors por 143 a 100. Uma diferença de 43 pontos. Essa é a derrota pela maior margem de pontos desde que Greg Popovich assumiu o time na temporada 96-97. Nessa vitória esmagadora do time de Toronto, Pascal Siakam anotou um triple-double com 22 pontos, 10 rebotes e 11 assistências em apenas 28 minutos em quadra, enquanto o cestinho do time foi Gary Trent Jr. com 24 pontos. Pelos Spurs, Keita Beres-Diop liderou a pontuação com apenas 17. A antiga pior derrota de Greg Popovich havia sido na sua temporada de técnico estreante. Em março de 97, os Spurs perderam para o Chicago Bulls de Michael Jordan por 111 a 69, 42 pontos de diferença. Aliás, Michael Jordan marcou apenas 16 pontos nesse jogo. Nem precisou mais. Curiosidade número 2. Nikola Jokic se tornou o pivô com mais triplos-duplos na história da NBA. No dia 3 de novembro, em uma vitória fora de casa por 122 a 110 contra OKC, o pivô Sérvio acabou o jogo com 15 pontos, 13 rebotes e 14 assistências, além de 10 turnovers, o que vamos ignorar por hora. Com isso, Jokic chegou a 79 triplos-duplos na carreira, ultrapassando Will Chamberlain e seus 78 triple-doubles durante os anos 60 e 70. Aqui está a tabela com os 10 pivôs que mais conseguiram triple-doubles, e duas coisas chamam a atenção logo de cara. A primeira é que Jokic e Wilt estão anos-luz à frente dos demais pivôs da lista. A segunda é que Jokic conseguiu igualar o número de triple-doubles de Wilt, tendo jogado pouco mais da metade dos jogos. E caso alguém tenha achado estranho os jogos e triplos-duplos do Domantas Sabones, aqui estão apenas as vezes que ele foi listado como pivô. Jogando como ala de força, ele tem outros nove triplos-duplos, o que daria para ele o quarto lugar dessa lista somando tudo. Na história da NBA, Jokic já está no sexto lugar, e a partir de agora seguirá na tarefa de buscar LeBron James e Jason Kidd nos quinto e quarto lugares, respectivamente. Curiosidade número 3. Luka Doncic está no ritmo para ter o maior PER da história da NBA. PER é a sigla para Player Efficiency Rating, e esse é um número calculado a partir das outras estatísticas do jogador na temporada. Pontos, rebotes, assistências, aproveitamento nos arremessos e outras estatísticas mais avançadas também. O PER é usado para avaliar o desempenho do jogador e também para comparar com o desempenho de outros jogadores em outras temporadas. O maior PER da história foi conseguido por Nikola Jokic na temporada passada com 32,8, e até a temporada passada o líder era Will Chamberlain com 32,1 na temporada 61-62, aquela que ele teve média de mais de 50 pontos por jogo. Pois nessa amostra inicial de 9 jogos, Doncic está com um incrível PER de 36, o que seria o maior de todos os tempos. Lembrando que Doncic marcou mais de 30 pontos em todos os 9 jogos até agora, incluindo dois triplos-duplos. Curiosidade número 4. O Utah Jazz é o líder da Conferência Oeste. Pode não ser uma curiosidade tão grande para o fã de NBA que acompanha a Liga diariamente e está por dentro da classificação, mas o fato de um time totalmente desacreditado liderar a sua conferência depois de 12 partidas disputadas é, para mim, um tanto curioso. Essa é a classificação momentânea da Conferência Oeste até os jogos da noite de segunda-feira, dia 7 de novembro. O Jazz vem com um aproveitamento incrível de 75%, vencendo 9 das 12 partidas até o momento, incluindo vitórias sobre Nuggets, Wolves, Pelicans, 2 contra os Greaseys e Los Angeles Clippers. O último ponto curioso disso é que o over-under do Utah Jazz nas casas de apostas antes da temporada começar eram 23,5 vitórias. Seguindo nesse ritmo que o time está vencendo, ele alcançaria essas 24 vitórias ainda na primeira semana de dezembro, com cerca de 50 jogos restantes ainda na temporada. Bom para quem apostou over, ruim para quem apostou under. Curiosidade número 5. O Denver Nuggets tem 7 jogadores com mais de 10 pontos por jogo. Tudo começa com o Nikola Jokic e seus 20,9 pontos por jogo. Bem abaixo dos 27,1 da temporada passada, sim, mas não menos produtivo. Com 10,5 rebotes e 9,3 assistências de média, o Sérvio está quase com uma média de triplo-duplo nesses 10 primeiros jogos da temporada. Michael Porter Jr. é o segundo da lista e aos poucos vai retomando o ritmo da temporada 2020-21. São 17,9 pontos por jogo, chutando 49,3% da linha de 3 pontos. Completam o top 10, Jamal Murray, ainda brigando para tentar voltar à velha forma, Aaron Gordon, o sexto homem, Bones Highland, Kentavious Caldwell Pope e Bruce Brown, que tem exatos 100 pontos em 10 jogos. O Cleveland Cavaliers também estava com 7 jogadores de 10 ou mais pontos por jogo até a noite de segunda-feira, dia 7, quando o Thierry Osmond marcou apenas 2 pontos no jogo e enviou sua média carry para 9,5. E essas foram 5 curiosidades do início da temporada 2022-2023 da NBA. Ao longo dos próximos dias eu vou, obviamente, anotando mais curiosidades. E aí, então, de repente, na próxima semana eu posso fazer mais um vídeo de 5 curiosidades da temporada. hoje, este vídeo excepcional, numa quarta-feira. Valeu, quem assistiu a mais esse vídeo, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Nesse momento somos 90.700 e alguma coisa e eu ainda tenho o objetivo de chegar a 100.000 inscritos aqui no canal e ganhar a minha plaquinha. Valeu, grande abraço a todos e nos vemos no meu próximo vídeo aqui. Um grande abraço.